E aí, eu vim aqui pro Termas hoje, no parque aquático E eu moro na cidade que esse parque aquático fica E eu pretendo fazer um vídeo mostrando ele todo pra vocês Ao mesmo estilo novo do canal, eu vou gravando E vou fazer um curta com as melhores imagens que eu fizer no dia É isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo E falou! E aí E aí E aí Eu não sei se tá focado e eu vou ter que falar alto pra caralho Que vocês conseguirem escutar Porque tem muita água e motor por aqui Eu vim pro Termas, mas como vocês viram no vídeo passado Eu acabei de fazer uma tatuagem Então eu não vou poder entrar na água Porque a água é cheia de cloro Que ideia boa vir no parque aquático no dia desse Ainda bem que eu tô aqui, ó Com a minha blusinha de poder pegar sol Porque ela não deixa eu pegar sol E é isso aí Eu tô dando um rolê Espero que vocês estejam gostando de como tá até agora E vamos lá Vou fazer mais algumas imagens daqui do parque E como eu não posso entrar na água Eu vou mais filmar do que aproveitar Falou E aí E aí E aí Dica de ouro Pra quem quer vir pro Termas Gaste todas as suas economias em protetor solar Porque tá muito sol E quase não dá pra gravar direito Por causa do ganho de brilho Essas coisas Então Gaste bastante em protetor solar É bom Você não vai ficar preto É isso aí Os protetor solar E aí Uma coisa legal daqui é que você pode jogar água nas outras pessoas, se liga. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.